E abrindo os trabalhos para a época das feijoadas pré-micaretescas, aconteceu no último dia 10 a feijoada do Nilson, que em sua 14ª edição contou com as bandas Audácia Pura, Chicana, Seu Machixe e Felipe Aladim, que deram todo um gosto especial a essa festa que já é tradição em Feira de Santana. E foi na feijoada do Nilson que a banda Chicana voltou aos palcos. Após dois anos do falecimento do cantor Tai Chicana, a banda escolheu a feijoada para apresentar o novo vocalista, Cislan Suzarte, que promete continuar com a alegria de Tai envolvendo todos os chicaneiros nessa nova fase da banda. A banda Chicana voltou aos palcos. A banda Chicana voltou aos palcos. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado. Renovado. Você mais informado. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Acesse www.jornalfolhadostado.com.